E vamos para um final de semana aqui na roça, minha gente, eu tô com coragem. Olha ali a blogueira do meu companheiro, tá gravando vídeo também. E eu vou apresentar pra vocês quem? Elas, as galinhas. Minha gente, pensa no bichinho pirracento, é esses Guiné. Galinha da Angola ou Guiné, depende, é no seu estado, vocês chamam de quê? Comenta aí, elas querem aparecer. Gente, pensa num bichinho pirracento, sobe em cima do telhado, ó. E quer ser? Olha, 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 quer roubar a cena. A panela tá ali fresquinha. E elas continuam aqui do meu lado, ó. Gente, esses Guiné é tão pirracento, tão pirracento, vocês não tem noção. Aí todo dia, como de plástico, 4, 5 da tarde, a gente vem vigiar os bichos. Aqui é tudo junto misturado, gato, galinha, pato, né? Cadê o pato? Aí todo dia, como eu falei, 4, 5 da tarde, a gente prende o quê? As borregas, né, minha gente? A gente prende pra não ficar soltas por aí, né? Pra ninguém não levar pra casa, tá chegando o Natal, né? Pois é. Aí tá tudo amarradinho. Esse peru, vem cá, amor, vem cá, vem cá, amor, vem cá, amor, vem cá, vem cá, homem. Deixa ele, o Natal tá chegando. E pra esse final de semana, a gente tem aquela pescadinha. Ué, o peixe já foi limpado, ele tá vivo. Misericórdia, tá repreendido, em nome de Jesus. Final de semana chegando, já tem uma pescadinha aí, né? Aquele limãozinho que a gente acabou de colher. Aquele fogãozinho, a lenha todo vapor. Eita, que coisa boa. Beijos, bom final de semana.